Pelo amor de Deus, galera, quem tiver assistindo essa live aqui, já grava isso daí. Não fica estudando Portugal, sabe aquelas linguagens, ah, iniciar, faça isso, início, fique, é um algoritmo resolvido aí, usando a linguagem de programação em português, sabe, a mistura de português com linguagem de programação. Não, vai para a base do código, cara, é bem ali a chave, chave, ponto e vírgula, já para você passar com raiva, com ponto e vírgula, o código não compila, você vai ver, faltou um ponto e vírgula, cara, faz isso. Tem que começar de algum lugar, então já começa na linguagem C, que é a minha dica, tá? Eu perdi muito tempo com esse negócio de Portugal, perdi muito tempo. Vai direto para a linguagem C, que ela vai te dar uma base incrível, depois você vai, assim, vai para a linguagem Java, depois você vai para... Vai indo, aí você vai, você decola. Tendo a base, cara, o céu é o limite. Não, na verdade, nem o céu é o limite, né, porque hoje você tem aí lançamentos de foguete no mundo, daí foi por causa da tecnologia, então o céu não é o limite.